Porque os argentinos estão prestes a terem um aumento de cerca de 500% nas contas de gás. Isso porque o governo anunciou que vai reduzir 33% dos subsídios ao gás por mês nos próximos três meses. Eu falo mais sobre o assunto com a repórter Luciana Tadeu, que está lá falando com a gente direto de Buenos Aires e explica para a gente toda essa confusão por lá. Boa tarde, Luciana. Oi, Clarissa. Boa tarde. Pois é, esse anúncio do governo foi feito em uma audiência pública e quem fez esse anúncio foi o secretário da Energia, Eduardo Tiricho. E ele afirmou que vai haver, então, essa redução de subsídios na conta de gás dos argentinos de 33% em fevereiro, março e abril, até chegar a nenhum subsídio. Espera-se que essa aplicação impacte principalmente a classe média. Por quê? Durante o governo de Alberto Fernandes, foi feita uma segmentação dos subsídios à energia aqui na Argentina. Com isso, a população foi dividida em setores de menos renda, setores de renda média e setores de renda alta. O setor de renda alta já tem a conta muito pouco subsidiada, paga a conta praticamente integral. Os setores mais baixos vão continuar com o subsídio. O governo fala em estabelecer uma cesta básica energética para cobrir o que eles consideram que são as necessidades básicas dos setores mais vulneráveis, porém com limites aos subsídios que eles vão dar por cada lar. E os setores médios, que vão perder todos os subsídios ao gás, vão acabar sendo os mais afetados. Segundo analistas, as contas de gás para a classe média podem chegar a aumentar cerca de 500%. Inclusive, as empresas de distribuição e transporte de gás estão pedindo reajustes para receber aumentos da ordem de 400% a 700%, porque dizem que o que recebe já está muito atrasado em relação aos custos que tem para continuar operando e fazer investimentos. Então, espera-se aí um impacto muito grande no preço do gás. Isso também deve ser aplicado para a energia elétrica. Foi feito o anúncio, agora a gente está à espera de uma resolução da Secretaria de Energia e isso vai se somar a diversos outros aumentos que a gente está vendo aqui na Argentina após o decreto do Milley, muito do decreto anunciado pelo presidente Javier Milley em dezembro que desregula diversos setores da economia e elimina diversas leis, como por exemplo a lei dos aluguéis, elimina congelamento de preços, diversas regulações que existiam sobre o comércio. A gente viu aqui uma forte disparada de preços em vários setores. Então, por exemplo, planos de saúde já enviaram comunicações aos seus usuários de que vai haver aumento agora em janeiro de 40% e no mês de fevereiro de 30% no valor total das mensalidades. Aluguéis também estão aumentando de uma forma muito desproporcional ao que vinha sendo aplicado até agora. E, nessa semana, a gente vai conhecer o índice de inflação do mês de dezembro que, segundo analistas, deve estar entre 25% e 30% mensais, somando uma inflação acumulada de 2023 de mais de 200% de inflação anual aqui na Argentina, Clarice. Clarice, Clarice, perdão.